Tipo assim, sai do eixo mesmo, falando, mano, nada a ver as paradas, mas isso é muito da hora saber, tipo, que o Cauê ainda tem uma hora, tipo, mano, eu quero brincar, eu não quero nem saber de música agora, eu quero jogar bola, eu quero tromar meus amigos, eu quero ficar só na piscina, eu quero jogar Free Fire, porque, mano, acho que vai chegar o momento que você vai falar assim, cara, que da hora, eu consegui aproveitar as duas vidas, tá ligado? Isso é difícil, geralmente a gente vê uma molecada que começa no meio artístico, chega uma hora ali que o cara, a pessoa buga, tá ligado? Justin Bieber, vários moleques da Disney, que na infância inteira trabalharam igual o caralho, chega um momento que eles ficam loucão, tá ligado? Eu morro de medo de... Buga? É, tipo, por causa disso, não dá espaço pra criança, mano, não dá espaço pra ele fazer as coisas dele, tá ligado? É louco, eu consigo aproveitar bastante, eu vou pra escola, e tipo... Nossa, e na escola? Você é badalado ou... Não, na escola, quando eu cheguei, irmão, parecia um fugitivo da prisão. Por quê? Nossa, geral, rodeado de mil, ué? Acredito! Fui pego. Ah, mas você curtiu ou não? Você é louco? O bagulho foi mó da hora, mano. Papo mesmo, bagulhozinho. Não tem nem o que falar, o bagulho é muito louco mesmo. O carinho das molecadinhas, os molequinhos, tudo querendo colocar você na escola. Sai daqui, hein, truto. Da hora, porque, mano, na escola, você é famoso na escola, viado. Nossa, eu ia tirar onda, eu não fui, eu não consegui. Nossa, eu ia tirar muita onda. Eu não consegui. Eu também não, mano. Quando eu fiquei mais conhecido, assim, no caso de internet, eu já tinha saído da escola fazia um tempo, já. É. Tem que aproveitar, mano. Aproveita. Aproveitar e falar assim, ô, professor, eu vou dormir, eu tava no estúdio ontem. Moral, não tem como. Professor, hoje eu vou sair cedo, que eu tenho gravação de clipe, tá? Você tá em que série? Aí, entrando na primeira aula e já sai também. É, exato. Você tá em que série? Mano, eu tô indo pra oitava, eu tô na sétima. Que minha mãe me repetiu, né? Aí, ó, dona Charlene. Te repetiu? Obrigado, tá? Te amo do mesmo jeito também. Mas obrigado. Continuo te amando. Mas obrigado, tá bom? Aí, ó, amou a mãe. Ela falou assim. Mano, é por causa... Por que você faltou? Legalzinho da escola, tá ligado? Ela falou assim. Quê? Já tamo no final? Volta. Vai estudar. Tá certa ela. Tá bom? Tá bom, dona Charlene. Só mais cinco aninho aí, né? Cinquenta anos. Daqui a pouco eu tô velho estudando aí, mano. Mas ela tá certa, mano. Tá preocupado com o seu futuro, né? Ah, mas um motivo pra gente ver que, tipo assim, eles não tão só... Não, fazer música. Não, vai estudar, filho. Ah, entrou no final. Não, não, vai fazer a escola desde o comecinho. Nossa. Só que aí os seus amigos é tudo mais novo, né? É. Ah, mas um aninho também não faz tanta diferença. Mano, e... Tenho três, eles têm doze. O que que acontece, mano, com o seu parque Salma aqui? Meu Deus do céu. Eu vi já o seu irmão pequenininho. Também já parece que ele já vai nessa pegada também, né? Não. Minha família são tudo... Então, mano. Tudo artista. Louco. Você é tudo artista, caralho. É louco ou artista? É louco. Ou os dois? É os dois. Louco ou artista? Não, é. Porque eu vejo aquele molequinho, mano... Ele é muito ziquinha, mano. Ele é muito zica, aquele moleque, mano. O Cássio. O Kélvis. Você é louco? Tem que ver se os moleques saem na porrada mesmo e... Eu racho o bico, mano. Eu vejo só você fazendo as histórias. Ó, vou chamar o... Vou chamar o Caibleck, hein, mano. Porque o Caibleck põe ordem. É. Se não tiver nota boa na escola, já não tem mais dinheiro do açaí. Boa. É. O Caibleck já fala assim. Quantos anos são quantos irmãos? São quatro? Mano, na real, todo mesmo, ao total, tem os doze irmãos. Jesus. Aí, ó, fala com o Negrãozão lá, né? É uma galera, hein, caralho? O Negrolossauro, Rex. O gigantesco. O gigantesco. Ele é bolado, hein, caralho? Bicho, eu não perdoa, hein? Doze? Doze.